Música 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 Galerinha, gente amiga, gente bonita Tamo aqui gravando O Valparaíso O desafio entre Batão Sinuca e um lugar Além do Valparaíso Os Peitinhos do Valparaíso É o canal Sinuque do Recanto Aqui do Valparaíso, o torneio da Galega O desafio entre Matrão Sinuca E o Galego Espeitinho do Valparaíso Matrão Sinuca e o Galego Espeitinho do Valparaíso Matrão Sinuca e o Galego Espeitinho do Valparaíso O Partido começou, hein? O Partido começou, hein? Esse é o Galego Galego? Galego? Galego Joastinho Matrão Sinuca O Patrão Sinuca tá jogando Tá na jogada Matou umas bolas bonitas E descolou o jogo, hein? O Patrão tá perigoso, hein? Tchau 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 Seu gol Galego do Valparaíso Jogou Agora aviso Não vazou bola ainda Não vazou nenhuma ainda Tchau 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 Vai, deixa o lugar ali. Não tem que deixar. Vai, deixa o lugar ali. 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 vai, deixa o lugar. vai, deixa o lugar ali. 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 vai, deixa o lugar. vai, deixa o lugar ali. 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 vai, olha o seu lugar ali. vai, deixa o lugar ali. one. vai, esse lá. e vai, deixa o lugar ali. quer mientras punishment pour... Oi, oi pessoal, aqui no Valparaíso A partir de agora, as fichas é R$ 2,00 Quem fala é o Marinaldo É isso aí, carreguloso É aquele churrasco, um dos melhores, redondos aqui no Valparaíso Não é mentira ou não? Ouviram, não é mentira É o próprio proprietário do churrasco do Valparaíso E aí, meu amigo Trajano Agora, o dinheiro chegou no salário É isso aí, pessoal Esquecemos os nomes aqui, né? De narrar essa emoção aqui no todo Aqui no Valparaíso O 4, para o patrão O canal do coração O 2, carreguloso Um churrasquinho da hora. Galego tentou matar a bola 15 no meio. Difícil, difícil. Mas ele joga mesmo. E aí, meus amigos, quando você assistir essa série, não se esqueça de se inscrever no canal Nascido Guia Naica. Se inscreva lá. E aí, meus amigos, quando você assistir essa série, não se esqueça de se inscrever no canal. E aí, pessoal, quem é fã do Maicon? Quem é fã do Maicon tem umas camisetas ali, ó. Que a Galega tá vendendo, viu? É só para olhar que ela vende com aquele preço baratinho. E aqui, no torneio, continua a série. Patrão, caralho e coração. Quatro. Galego, proprietário do churrasquinho do céu azul. Dois. Vamos que vamos. Vamos. Vamos! Está de 5, está de 5. 4 a 2. Quem ganha 10. 4 a 2. Ele leva 10 primeiros. Ele leva 7 primeiros, leva 4 mil. Ele deu que agora está 4 a 1 para o padrão. Você deu 2 para o padrão. Será rato? 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 O churrasquinho é um dos melhores da redondeza aqui do país, viu? É ali, na principal visão azul, viu? O galego jogou uma despeta aí. Colou a bola do 13. Colou com a matana dele e tirando a quadra. 0-9 para o padrão. 0-9 para o padrão. 0-9 para o padrão. 0-9 para o padrão. O padrão vai tentar como peça. Por favor. Joga muito bem! Que bola! Que bola! Que bola! Lindo para o padrão! E a tabela! A bola para a última, pardeiro! Vai tentar ir na tabela também. Vai tentar ir na tabela e colocar as na ponta. Fica mais um tricotão bem assim. Essa sétima partida aqui tá bem escutada, viu? O padrão! O padrão! Canal do coração 4! Galego! Celo azul! Churrasquinho! Melhor da redondeza! Dois! Céu! 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 Quem ganhar? Dez! Leva! Pra casa! Quatro mil! Aí! É isso mesmo que vocês ouviram! Quatro mil reais! Mas a jogada do Galego foi bonita! Tá tentando escalar a bola 11! Que! Pô! Uau! Bonita! Mas não caiu! Um velho lá! E aí? Isto é muito bem pensativo! É muito bem pensativo! Uau! Qual o arra Bebe? Vemo? É muito mais bem! down inundi mato! Um velho lá se vertical todo非常! Jogou sem parado, saiu a bola onze. E agora? Olha aí, 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 olha aí. Como é que a gente faz pra ganhar uma camiseta dessa aí? Como é que a gente faz? Trajando, 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 como é que vai pra ganhar uma camiseta dessa? Vem trajando, como é que vai pra ganhar uma camiseta dessa? Deputado Federal, Deputado Estadual. E aí, olha aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí, olha aí. E aí, olha aí. O Galego saiu do prego. Tentou, mas tá... Conseguiu. O patrão tá olhando bem essa bola. Ele vai tentar matar essa bola. Se ele matar, ele vai chegar a sério. Se eu pegar a fila de boa, ele vai chegar. Vai jogar na tabela essa bola. Joga na tabela, vai tentar matar no meio. Não! Consegue matar essa bola. Mas definiu. E não! Patrão! Olha o trabalho do Patrão, Patrão! Que bola, Patrão! Que bola! Cinco! Patrão! Patrão! Canal é! Corazão! Corazão! Cinco! 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 Adoro! Sabe? Marinar! É isso aí! Não! Não é meu Patrão! Vamos que vamos. Vamos, vamos. Nós estamos passando de frente O tipo da pressa ainda é invisível Olha que jogada linda O patrão da Bantigura A Bantigura A Bantigura que no T1 A Bantigura O T1 A Bantigura O T2 O T2 O que é que tem? Oito milhares de seis. Saia logo! 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 Saia! Saia logo! Saia logo! Obrigado.